Alexandre XRE300 E vamos acompanhar aqui mais um trecho do nosso passeio Mais um fim de semana Abençoado Então salve aí pro pessoal do GPS Motogrupo O Eduardo, o Nelson E todos os demais Gente de primeira qualidade O Nelson, ele é pastor E ele posta quase todo dia Um canal no YouTube Conversando no caminho É o Eduardo Eduardo Henrique Eu acho que é o Eduardo Henrique Tem uma cena aí no meio também Cara, são mensagens muito boas e bem comentadas Vale a pena ouvir, viu Tem um podcast também Em todas as plataformas disponíveis Show de bola E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou dar uma adiantada aqui, senão vou chegar muito atrasado Vamos estar tranquilo aqui o trânsito, eu vejo um veículo lento lá na frente, já reduz aqui e evite frear Bicho com isso, as pastilhas de freio duram ó, dezenas de quilômetros Da última vez troquei a pastilha traseira com 30 mil quilômetros As dianteiras ainda são originais, a moto já está com uns 46 mil é mais, sei lá Olha aqui como é uma descida não tem como né, até que foi a... Mas mesmo assim O consumo de pastilhas é bem menor, porque você já reduziu nas marchas E já diminuiu bastante a energia cinética Que é a energia do movimento Eu vou afastar aqui desse carro, porque tem um redutor de velocidade Aí já dispensa mais um freio Quem é do corre-corre, do dia-a-dia, é praticamente impossível fazer isso né Você está nas entregas ali, na correria das entregas Tem que estar... Tem que pilotar muito ágil, de uma forma muito ágil E isso acaba necessitando o uso do freio intenso Então tem um consumo aí exagerado de pastilhas de freio Mas como as motos utilizadas nas entregas são de... De manutenção de baixo custo Então dá pra levar né, assim Mas é de você que tem uma moto pra passear, viajar Precisa dessa... Agonia né, como se fala aqui no Nordeste Aí você pode pôr em prática Essa direção mais tranquila, digamos assim Mais um redutor de velocidade Rapaz, eu acho que vai dar tempo Dez minutos daqui pra ali pro... O posto da Vitarela vai ser tranquilo Aqui é o acesso pra... Bairro de Prazeres Ali, o cara tá atrasado pro trabalho A carreira 6,51 né Deve pegar de 7 Hoje é sábado né É... Pra quem trabalha no comércio Comércio... Hoje tem expediente de 8 a 14 Trabalho num setor que é semelhante a um setor industrial Aí... Eles dispensam Dispensam no sábado Só chamando em caso de... De necessidade O celular carregou Atingiu o 7% aqui Mais tarde vou usar ele como GPS Se for necessário Esteja sempre atento pra dar passagem aos veículos de emergência E de polícia E faça o favor de não seguir eles Estou quase chegando no ponto de encontro Então no próximo vídeo Já vou sair com um amigo, com o Marcelo No sentido sul A Vitarela é essa indústria aqui Fabrica biscoito, bolacha, rosquinha, etc E o posto é esse aqui Posto Pichilau, a rede de postos Eu vou completar o tanque Para ficar mais confortável Ah, o cara chegou cedo Show de bala, até o próximo vídeo